Sou feliz, oh Jesus, oh Jesus, sou feliz, oh Jesus, meu Senhor. Glória a Deus, a igreja pode se assentar, por favor, gostaria mais uma vez de estar chamando o Conjunto de Santuários, por favor. A igreja pode se assentar, por favor, gostaria mais uma vez de estar chamando o Conjunto de Santuário. A igreja pode se assentar, por favor, gostaria mais uma vez de estar chamando o Conjunto de Santuário. A igreja pode se assentar, por favor, gostaria mais uma vez de estar chamando o Conjunto de Santuário. Nós vamos louvar o Senhor, o dia eu não sei, é o dia, quem sabe, quem sabe quando Jesus voltará. E quando ele voltar, como disse a mensagem do pastor hoje, estarei servindo com silêncio. A igreja pode se assentar, por favor, gostaria mais uma vez de estar chamando o Conjunto de Santuário. A igreja pode se assentar, por favor, gostaria mais uma vez de estar chamando o Conjunto de Santuário. A igreja pode se assentar, por favor, gostaria mais uma vez de estar chamando o Conjunto de Santuário. A igreja pode se assentar, por favor, gostaria mais uma vez de estar chamando o Conjunto de Santuário. A igreja pode se assentar, por favor, gostaria mais uma vez de estar chamando o Conjunto de Santuário. Conjunto de Santuário. Vigiremos, oremos e veremos. Aleluia, aleluia, sobre as nuvens virá. Com os anjos da glória, mas no dia eu não serei. Toda vigia, essa necessidade, bem firmes os pés da bendita verdade. Descanso a fé na celeste cidade, mas no dia eu não serei. Cristo vem, Cristo vem, vigiemos, oremos e veremos. Aleluia, aleluia, sobre as nuvens virá. Com os anjos da glória, mas no dia eu não serei. Somos rios, meus irmãos. Amanhã pela manhã teremos a nossa escola bíblica do Unical aqui na igreja. Todos são convidados. Amanhã vai estar sendo feita a apresentação do filho do Heitor e da Tica, do Lucas. Então amanhã pela manhã vai estar acontecendo a apresentação dessa criança. E também à noite nós vamos estar tendo a ceia do Senhor à noite. Eu queria convidar o pastor Santo para a minha frente, para que eu estivesse orando. Mais uma vez, por favor, do Senhor Santo. Felipe, por favor. Seguindo a mão do seu irmão, vamos encerrar este culto com uma oração. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Vincamente. Fica um pouquinho depois aqui para você. Eu vou pedir para a pessoa na recepção, trancar o portão com o caviar. Isso eu vou pedir para abrir ali à noite. Está bom assim? Aí depois, os irmãos, fiquem um pouquinho para a gente confraternizar juntos. Pedido a Deus. Obrigado, Senhor, por este culto. Receba. Porque é uma homenagem ao Senhor. É um culto prestado ao Senhor. É uma celebração ao Teu nome. Porque o Senhor é digno de toda a honra, glória, louvor e exaustão. Deus, leva cada um de nós, depois, para os nossos lares. Que os Teus filhos vão ao Senhor em paz. Acham seus familiares em paz. E que amanhã cedo, ó Deus, as igrejas de aqui são repelidas. Se reúnam, glorifiquem ao Senhor, prestem culto ao Senhor, façam em suas igrejas festas espirituais para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer nesta igreja e também nas outras igrejas. Deus, que o amor de Deus, Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o refrigério, que a alegria, que o consolo do Espírito Santo, seja para todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a vocês.